gravar um vídeo aqui de boné da nike de tectel é o seguinte esse aqui é boné de tecido tectel aquele tecido bem fininho né e na cor branca com alguns detalhes na cor preta aqui nas laterais lateral esquerda e direita aqui na direita tem essa parte preta essa parte na esquerda também nas duas laterais combinando com o símbolo bordado aqui também na cor preta bordado em outro relevo na símbolo da nike e é o seguinte esse boné que é um boné inclusive escrito aqui dry fit que é um boné esporte especial para as pessoas usarem na época de verão de calor porque o branco ele reflete o calor a luz solar né o calor então é um boné bem esporte bom para fazer caminhada e porque o tecido também é de poliéster poliéster bem fininho tecido frio né aqui tem uma etiquetinha just do it e esse boné é um boné com fecho de regulagem de velcro e inclusive tem um símbolo aqui ó no fecho desculpa uma tosse é resfriado desculpa então é tem uma etiqueta aqui ó o símbolo da nike e então é um fecho de velcro é um boné tamanho único né para duas adolescentes que tem fecho aqui ó de velcro certo e então esse boné aqui é um boné esporte né esporte esporte tectel da nike famoso dry fit assim na aba ele tem um adesivo aqui ó que você pode depois destacar destacar e tirar e jogar fora é um tecido um tecido um papel né um adesivo colado aqui na aba está escrito aqui dry fit e outros detalhes em inglês aqui certo como vocês podem ver também nas laterais aqui ó tem um tecido costurado aqui na cor preta né combinando com esses detalhes preto e também o símbolo da nike bordado na cor preta né preta aqui em alto relevo e então eu estou gravando esse vídeo mais para mostrar estilo de boné né estilo de boné neck drag fit então caso vocês gostem de assistir vídeo de boné gostem de assistir boné ou compra boné usa boné vende boné e gosta de boné se inscreva no meu canal comenta fazer um comentário legal no vídeo para me ajudar o canal se inscreva aí caso você possa querer também colaborar comigo meu pix estou colocando meu pix na descrição sempre em todos os vídeos caso você possa querer colaborar eu ficarei muito agradecido tenho certeza que Deus irá dar em dobro para você você colaborando comigo muito obrigado e fui